Começando o vídeo, tá? A primeira tendência nada mais é do que uma... De novo, errei muito. Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! Mas eu achei ele de um tecido um pouco mais do chifrinho, digamos assim, sabe gente? Corta a tie, por favor. Não me perguntem por que Cinderela Onze. Cuidado com a burra. Pra buscar menino na escola, pra, sei lá, fazer uma faxina na sua casa, pra ir no sacolão, ir numa padaria. Eu não sei fazer isso, amor. Mas conhecerem mais sobre tudo. Agora eu vou mostrar pra vocês um casaco, que também tem esse mesmo tom de... Minha lava-luz. A minha avó, com 82 anos, não quer roupa X porque é de velha. Não, corta essa parte, tá? Só aquilo lá mesmo. Melhor, a gente dorme melhor. É muito importante. Tô aqui partindo, né gente? O meu abacaxi. Abacaxi. Com esse projeto que eu e Postalos estamos... Mais um voiceover, tá? Aí, agora com as falinhas do Pilates. Tá lá o armachê de roupa. Tem roupa até pulando em cima de você. De novo, por favor. Obrigada, Thay. Não precisa ser uma... Bora começar mais uma semana em looks blue size. Dessa... De novo. Quando quiser, já tá um. Qual é? Alguém tem que trabalhar nessa casa, né? A rua de rico, todas as partes tem, né? Uma rua de rico, cheia de loja de rico. Porque tudo é um absurdo de cara. Mas tiver com um letreiro lindo, com arco-íris, todo piscando, cheio de voltinha, eu não vou comprar. É, tá difícil. O que é que custa a gente ajudar o meu... O que é que custa a gente ajudar com uma ação simples, né gente? Gente, o que é que custa... De novo. Ai, eu tô nervosa, Thay. Profunda. Senão... A primeira dica é falando... É, é a vida. Vou deixar ela trabalhar. Eu sei que é difícil pra você. Calma, 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 calma. Uma compra que você já... E claro, antes de você fazer sua compra efetivamente, entra pro site da ZeroK. Aqui no canal já tem um vídeo. Mas, basicamente, é um site de redirecionar. Aqui no... Aqui no canal... Nossa, acho que tá difícil, Thay, desculpa. Mas, falando aqui de um modo mais fácil... Aqui no canal já tem um... Pra diminuir a emissão de... Muito entendedora do assunto, pra entender... De novo, por favor. Eu sei que você sabe, que já aconteceu com você também. Porque comigo já aconteceu. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Em compras que já seriam... Muito bacana pra diminuir o... Diminuir o... Peraí, Thay. Dezembro chegou trazendo as fa... Porque é assim, gente. Não custa nada pra nós. Gostaram do meu batom, gente? Eu custo usar batom dessa cor, né? Mas gostei. Acabou. Esse final, se você puder, tipo, focar bem na minha cara falando isso... Thay, agradeço. Thank you. Se Deus quiser, vão aprovar de cara. Um beijo e até o próximo!